Vai começar! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Feliz Ano Novo ou não? Peraí. Vai mostrar o trailer primeiro, que a gente já viu. Eita, tá travando a transmissão da Capcom, levemente assim. Não é aqui não, viu gente? O que você está? O que você está fazendo? É Carlos, eu estou saindo. Esse PC lixo não é Capcom. É que eles estão rodando alguma coisa, sei lá, resolveu fazer desfragmentação do disco bem na hora. Ah, melhorou agora. Depois falava a nossa internet. Divulguem a live, tá galera? Bora compartilhar aí. Eita, tá ruim de novo. Deixa eu ver até se não é aqui. Não é aqui, cara. Tá de boa aqui. Tá em 720. Eu não ponho a Twitch no máximo aqui. Acho a Twitch muito pesada. Desliga esse torrent, Capcom. É lá mesmo? Ah, então beleza. Que bom. Gente, ela não tem culpa. Use de disco em 100% na Capcom. Vamos lá. Tira a baixa latência da Twitch. Tem isso também? Já está desabilitado. Ai, vai começar. Oi, pessoal. Oi. o senhor presidente da comunidade da Capcom do Brasil. Uau. Como um grande fã de Resident Evil, é muito emocionante. Cara, imagina para ela que também é fã, porque ela era streamer, gente. Antes de começar a fazer live. Antes de ser a Community Manager, ela era streamer. Desculpa, estou vendo o chat. Está explodindo agora. Bem-vindo, pessoal. Se você está assistindo a Twitch ou a YouTube, bem-vindo. Muito feliz de ter você. E, sim. Vamos começar. Mas, antes de começarmos, eu tenho algumas coisas. Eu quero... Realmente, apenas... Ela vai começar exatamente no mesmo ponto que a gente, galera. Ela falou que vai ser curto, tá? E não vai ter spoiler. Ela não vai fazer puzzle. Ela não vai pegar item de puzzle. nem file. E ela quer que a gente tenha uma experiência divertida e bem leve. Bem de boas. De boinhas. De boinhas. É, como eu falei. É Downtown. Exatamente a mesma coisa que eu joguei, gente. Só que talvez ela jogue até menos. Pelo que ela me falou, será até menos, sabe? Menos... Menos expositivo, assim. Tem muita coisa que a gente está sob embargo, né? E ela falou que a demo está vindo. Então, enquanto não chega, a gente vai ter essa primeira experiência aí. Bem leve. É exatamente o mesmo trecho que eu joguei, só que ela vai mostrar menos ainda. Olha, o embargo, o Cadu, agora é até o lançamento do jogo. Olha lá, está vendo como aparece o nome do item na hora que você encosta nele? Olha lá, olha lá. Olha lá. Green Herb, está vendo? A faca, ela agora é um item que aparece no seu menu, no seu inventário de armas, assim. Você tem que equipar ele nas armas. Ele não é mais, tipo, separado. Não fica separado como item defensivo. Só que não. Eu não vou falar sobre isso, mas... Enfim. E o menu, ele está bem parecido, né? Mas ele também está bem parecido com o próprio Resistance, assim. O padrão, né? Do menu. Lembra um pouco do próprio Resistance também, né? Então, para quem viu o menu do Resistance, vai lembrar. Ó, isso foi mostrado nos primeiros vídeos ali. Mas sobre eventos, temos que fazer esse trem andar. Eu acho que ela vai tentar dar a esquiva. Gente, lembrando, a Cat, ela tem um problema de visão, tá? Que ela é quase cega, tá, gente? Ela tem um problema muito sério de visão. É, tipo, quando você aperta o botão bem rápido, você só toma menos dano, tá? Vocês podem reparar que ela... Parece que ela não está olhando diretamente para a tela, porque... Ó lá, ó a esquiva perfeita ali, ó. Ela tem esse problema muito sério de visão, tá, gente? Ela é quase cega. Tá? Ó, agora a gente vai tirar dúvida lá do... Desmembramento. Bom, matou. Ok. Sim, ela arrasa mesmo com esse problema de visão. Ó, o Staggla lá no fundo. Ó, lembra que eu falei que aparece, né? O... Do lado ali. Não gostei da faca com estocada. É, eu também achei estranho, mas é... Talvez até uma forma de diferenciar, né? No gameplay. Tipo, o estilo da Jill e o... E o estilo dos outros... Dos personagens do 2, né? Cara, é só headshot. Isso porque ela é... Ela é... Ela tem problema de visão, cara. Essa estocada tem no Sync e no Revelations. Sim, Tainá. Ó, essa lojinha aí é o Toy Uncle, que onde tem o... Que vende, né? Os bonecos Charlie e tal. Aí você encontra o colecionado e tal. Daí, tipo, tem o menuzinho... O filezinho sobre ele, mas eu não posso falar muito. Ó lá, o One Wolf lá. Então, agora vocês vão ter uma ideia muito melhor. Ela tá falando que o jogo tá bem vibrante, assim, as cores. Ó, a estação lá no fundo. Ela falou que vai mostrar more mais depois. More. Ela vai mostrar more. Gente, obrigada a todo mundo tá seguindo. Ó, e aí, ó, você vai ter que pegar um caminho e tal. Daí ela... Aí ela fala, ah tá, um caminho que tá pegando fogo. Aí ele é, mas você, uma mulher ardente como você, não vai pegar. Não vai se ferir nas chamas. Aí ela vai se fuder. Ela não vai mostrar. Ó, pra gente dar uma olhada na própria Jill. Ó lá o boneco Charlie gigante. Lembrando que tem umas imagens desse boneco caído já, né? E deve ser, tipo, pós... É... Deve ser a segunda parte do jogo já. Eu cheguei a ver. Sinforoso. Olha, Eduardo, eu acho que eu nem precisaria falar dos problemas de visão da Cat, mas... Galera, compartilhem a live aí, tá? Ó, que eu falei da barricada, né? Os zumbis vão arrebentar. Mas tem o barril, né, gente? O barril salva. Não, tira do barril, miga. Pelo amor de Deus, queremos ver o barril! Queremos ver o barril explodir. Aí, aí sim, gostei. Eu acho que se tiver perto, toma dano sim. Mas ela já tava danada por causa do zumbi. Aquela barril, cara, tava presa com cuspe. Olha lá, o Umbrella Noodles, que o Maxon falou no nosso podcast. Quem não escutou, residentivodatabase.com.br podcast. Ela falou que achou caro, Umbrella Noodles. Deve ter tanto glúten nesse Umbrella Noodles que eu nem posso comer mesmo. Parece o Leon mesmo ali, ela parece o Leon na propaganda. Sopa de tomate. Sopa de tomate. Ela fala que esse Storehouse é o mesmo onde a gente encontra o Dario no jogo original. E ela falou que se você olhar bem, você vai ver várias referencinhas, né? Que a equipe de desenvolvimento fez com o que tivesse, né? Agora ela vai pra Donuteria. Ó, os zumbis são os do 2 Remake, galerys. Ela falou que tava preocupada olhando pros caranguejos do... Os ciris do Jim. Eu vou divulgar aqui, vou dar um retweet no meu próprio tweet. Não saiu nada ainda, Zé. Não saiu nada. Ela tá jogando, mas a gente não tem acesso ainda. Ela é a Community Manager, entendeu? Quando for sair, eu acho que vai sair pra tudo. Vai sair tudo uma vez, entendeu? Olha ali, tá vendo? Olha lá o que eu falei do gerador. Olha lá. Dá o stun neles. Boneco de olhando. Que chocante. Presta atenção. É, a música do final do 2. É, é isso aí. Quem é essa moça que tá jogando? É a Cat, que é a gerente de comunidades de Resident Evil, Gilvan. Ó. Ela falou pra vocês guardarem o pensamento. Tipo, guarda isso na mente. Olha o que eu falei. Muito legal. Save Room theme. Free from fear. É a música... O tema da Save Room, Free from Fear. Que é o nome original. Free from fear. Tipo, livre do medo, né? É a música da Save Room, Gilvan. O que será que tem nessa caixa? Ela tá perguntando. Eu sei o que tem. Eu não posso falar. Vocês estão vendo que tem ali do lado, na esquerda, ó. Reativar a força na estação de força. Ela falou que não vai falar do que que é. Ela tem que pegar um espaço. E eu acho que tem um urbano verde aqui. Bom, eu definitivamente necessário esta vez. Sandwich gem? Bom, eu vi aquele, eu vi aquele, chat. Ok. Aí falou que saiu do outro lado, né? Que você entrou por uma porta e saiu pelo outro lado, né? Ó, que nem no jogo original, ó. Tipo, o zumbi saindo de dentro da viatura. Ela tá pedindo desculpa porque tá tomando dano. Ah, sim, porque... Nossa, os pro players que nem jogaram vão começar a xingar ela daqui a pouco. Ela é lenta, André, porque ela não pode mostrar muita coisa. Então, ela tá mostrando que ela pode. Cara, eu tive um problema aí. Eu tive o mesmo problema que ela nessa parte aí. Eu acabei indo lá pro fundo e os zumbis me cataram de jeito ali. Ui, que delícia. Por que ela foi privilegiada pra jogar assim? Porque ela trabalha na capa, viu? Ela tá streamando no canal oficial. E aí, Darkie, tudo bem? Ó lá, o prédio do Kite Ross. Não vai entrar ali. A farmácia, lembrando que a gente tá na rua Redstone, estação Redstone. Ela falou que também não vai mostrar, vai manter o elemento surpresa. Ela falou que é tentador, mas que ela não vai entrar. Olha que lazarento! Vai chegar lá um dia também. Vai ser representante de Resident Evil na Capcom Brasil. Ouça um amém. Ai, amém. Amém, 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 Christian. Meu sonho. Zumbis pulando com a explosão. Amei, sim. Ó a tal da porta, que todo mundo achou, que era na Clock Tower. Ela falou que é tipo, quando aparece a animação ali de você apertar o botão, né? Quando o Zumbi te pega, você toma menos dano. Mas é que nem no jogo. Sabe nos jogos clássicos lá, que você ficava apertando os botões pro Zumbi te soltar? Então, ele solta mais rápido. Pode mudar até o lançamento, Gilvano. Gente, não esqueçam de ver se o Instagram voltou. E deixem as suas perguntas sobre o nosso hands-on e sobre essa demo que ela tá jogando aí. Essa versão que ela está jogando. Pra gente responder depois do gameplay dela, tá? Na foto da Jill e do Carlos. Em instagram.com.br Resident Evil Database. Olha lá, viu? Viu a esquiva? Dá pra você também se esquivar quando ele tá pra te atacar. Porque você pode esquivar pra trás. Você pode esquivar pro lado, pra trás, pra frente, pra tudo que é lugar. Ali tem um negocinho, né? Que a gente não vai ver. Ali tem outro negocinho também que ela provavelmente não vai mexer. Bom. Cofre, né? Sou zivo. Sim, Christian. Tudo ela fala 3 de abril, galera. 3 de abril. Viram? Não é a porta da Clock Tower. Tô mais calmos agora. Ela falou que quem tá de fone consegue apreciar mais o som ambiente. E que são os sons do tipo... Que a cidade tá morrendo, assim, né? Tipo... Raccoon está parecendo uma Gotham City. É, porque agora... Só que Gotham City, tipo... Já é zoada, né? O Raccoon tá zoada por causa do apocalipse zumbi, né? Então... Tem um cara comendo. Daí a Cat atrapalhou ele, tá vendo? É mal. Ó, não pegou ela, tá vendo? Tá bem perto e não atingiu ela. Então, sim. Como você pode ver, vai ter vários... Atalho. Essa live vai depois pro YouTube, gente. Quem estiver vendo pelo YouTube é porque foi na Mixer, gente. Ó, tá vendo onde a gente saiu? Olha lá. Tipo atalho, né? Ela falou que tem algo muito ameaçador sobre isso. E tem uma imagem, né? Não sei se é concept art, eu não lembro agora. Eu acho que é concept art disso aí caído. Então é porque provavelmente isso aí vai cair, cara. Eu vi alguém no chat falando que parece... Os zumbis parecem o pessoal do Chaves, né? Tomando choque, né? Ó. Vai mostrar. Não tem desmembramento mesmo. Foi o Elf, falou. Ela quer praticar a esquiva. E é bom pra praticar mesmo, assim. A esquiva tem que ser no momento exato, assim. É uma coisa que eu devia fazer no Revelations, inclusive. Tá lindo esse jogo. Sim, Rodrigo, tá bonito mesmo. Mas sim, tem muito asset reciclado, gente. Kiko tá segurando os fiozinhos. Ó lá, quase deu. Uns meio milissegundo ela tinha acertado. Ó, tá vendo que esse corredor ali de onde ela tava, parece mesmo que é tipo de onde você tá correndo e você entra dentro do armazém lá pra encontrar... Ó lá, foi. Fez certinho agora. Você encontra o Dario e tal. Vamos nos esconder dentro do Moons Donuts. Obrigada, Mark, pelo Zembers. Mini coração. Mal posso esperar pra zerar e ver a cena no final do jogo. Esse cara aqui vai resgatar a Jill. Zumbis abrem portas igual dois. Não vi, Léo. Ó, esse vaso aparece no sete e aparece no dois também, tá? Esse vaso de flor aí. Essas flores aí. Ela falou que ela vai fazer uma conversa agora, né, mas vai deixar a Jill aí dentro da sala de save. Eu entrei na farmácia, Felipe. O que que tem na farmácia, gente? Ela não vai mostrar mais do que isso. Mas que ela vai responder dúvidas. Querem matar a Jill? Ela tá perguntando. A Fox tem muito sim, muito gente pedindo pra matar a Jill. Ela vai matar a Jill, então. Pra gente ver a animação de morte. Ih, ela deu o dodge. O que que eu posso fazer? Espera aí, onde é o outro? Aí ele está. Olha, tá boa já no dodge, cara. Me coma. Cat relutando pra matar a Jill, sim. Tá vendo como a tela tá ficando sem cor? A tela vai perdendo a cor conforme você vai sendo ferido. É brutal, hein? Ela falou, espero que vocês tenham ficado felizes com isso, chat. Ela tá agradecendo, né, pela stream. Ela falou que tá muito empolgada pra ver, tipo, todas as lives, os vídeos, comentários. Sim, a tela vai ficando preta e branca, assim, mais monocromática, Jill Van. Ó, gente, não esqueçam. Lá no Instagram do Database, a gente fez um postzinho. Pra vocês mandarem as suas perguntas sobre o... As suas dúvidas em relação ao meu hands-on, tá? Eu não posso responder além disso. Então, ó, posta lá. Podem ir mandando as perguntas. Bom, acabou, né? Basicamente, acabou. Né, então... Esse foi o gameplay, né, da Capcom.